O terceiro filme da franquia Creed já está disponível nos cinemas e marca a estreia do Michael B. Jordan na direção. Mas será que ele mandou bem? Será que a gente sentiu falta de alguma coisa? Será que ele acertou a mão? Fica comigo no vídeo de hoje que eu te conto tudo, sem spoiler, sobre Creed 3. Eu não quero falar nada, mas que eu tô parecido com os dois, eu tô. Olha esse braço aqui. Não? Tem certeza? Olha bem, olha bem. A Dona's Creed finalmente está prosperando em sua carreira e vida pessoal. No entanto, seu equilíbrio é abalado quando Damian Anderson, um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, ressurge de repente. Aos poucos, eles descobrirão que o seu conflito vai muito além de apenas uma luta profissional. Se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, te inscreve no canal, toca no sininho das notificações e deixa aquele like. Compartilha com aquele teu amigo e amiga também, que provavelmente vai gostar de Creed 3. Bom, inicialmente falo pra vocês, né? Aqui é a estreia na direção do Michael B. Jordan. E é muito difícil tu atuar e dirigir um filme, isso é fato. Aqui ele consegue deixar bem com a cara dele. Ele fala, antes mesmo do lançamento do filme, ele fala que ele se inspirou muito nas lutas dos animes, né? Dragon Ball Z, por exemplo, pra fazer as cenas dentro do ringue. E isso ficou excelente. Isso é um grande diferencial do filme no meu ponto de vista. Eu assisti a Dragon Ball quando era pequeno, obviamente. Então, eu me liguei em muitas coisas que ele quis trazer. Então, em algum momento tem um super zoom nessa faixa do olho, que é aquela encarada que os personagens se dão. Algumas cenas de soco, dá pra ver que a câmera acompanha, mas ela pausa quando pega na barriga do cara, quando pega em alguma região do tórax do cara. Então, aquilo é muito anime. E você vai sentir isso, você já acompanha o anime, já acompanha alguma luta de Dragon Ball em algum momento na sua vida. Eu sinto que existe um dinamismo muito foda quando se tem a luta, quando eles estão em cima do ringue. O que acontece? O filme tem uma trama que tem um ritmo um pouco destoado. Em alguns momentos, quando tem a luta, é muito foda, é muito massa, tem um dinamismo muito interessante. Mas, no meio do filme, como em vários filmes da atualidade, ele dá uma decaída, dá uma degringolada. É uma degringolada, em certo ponto, num termômetro de emoção entendível. Precisa daquela emoção pra depois o personagem ressurgir e voltar aos ringues, porque o Adonis já tinha parado. Então, existe uma pausa em algum momento e chega um metade pro final que ele precisa dar tudo de si e aí o filme cresce de novo. Sinto sim que o Michael B. Jordan acertou a mão, com o perdão do trocadilho aqui pra vocês, mas ele precisa muito evoluir. Então, essa questão do ritmo do filme, algumas cenas ficaram excelentes, outras por ele de repente estar atuando também, ele fica um pouco de lado. Ele de repente manda fazer alguma coisa, tá no script ali, mas ele de repente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Gosto da participação dele e do Jonathan Majors. Quando eles estão em confronto, frente a frente, conversando, é muito bom. Eu ainda acho que falta uma explicação a mais entre o combate deles, em relação à história deles. Eu acho que é um pouco fútil a linha do porquê, dos porquês. O Jonathan Majors, que é o nosso Kang aí na nova fase da Marvel, ele atua muito bem aqui, ele traz um contraponto legal, ele é um bom vilão e ele dá medo. Quando a gente vê aqueles filmes do rock antigos lá, a gente tinha vilões que davam medo, não era bem um vilão, mas um oponente, né? Que botava medo no rock, no rock balboa, né? Em algum certo momento, a luta ficava encroada e a gente conseguia ver esse oponente crescendo pra cima do protagonista. E aqui a gente tem um bom vilão, um bom oponente, creio que seja um dos melhores oponentes de toda, não só de toda a franquia Creed, mas também do filmes rock. Ele é forte, ele é porrada, ele é... Sabe? Tá trincadão ali, tá subindo em duas cordas no crossfit. Aquilo ali eu não consigo nem subir em uma, o bicho pega e garra com aquelas duas cordas, com as duas mãos e sobe, dá uma pentada e mostra aquele tanque pra galera. E a mulherada no cinema já mete um... Eu acho que o roteirinho, ele se amarra legal pra chegar no confronto, mas ainda assim é uma história simples, como nos outros Creed, né? O primeiro filme do rock, isso aí é incomparável, né? A gente nem vai chegar perto disso, mas há algumas homenagens ali e tudo mais. Se você tá indo no cinema esperando uma aparição do Stallone, já tá muito claro em entrevistas, o Stallone não aparece, eu gostaria, né? Mas o Stallone teve um rancinho ali com um dos produtores do filme, que ele queria fazer um novo rock e aí eles decidiram fazer um novo Creed. O Michael B. Jordan tá na direção, mas não tem nada a ver com essa rixa com o Stallone. Então tinha alguma coisa ali para o Stallone não participar de fato. Como eu falei para vocês, o Michael B. Jordan acerta a mão aqui, mas será que você aí do outro lado já acertou a mão, o dedão nesse like? Claro que não, né? Porque assistiu o vídeo, tá achando legal, pá, pá, pá. Quero saber de Creed, mas não deu um likezinho, daí complica a vida do youtuber aqui que tá tentando crescer. Se não conhece ainda, a gente tem o Pipoquinha Cast por aqui, o nosso Mesa Cast, onde eu recebo convidados especiais. Toda segunda-feira, 8 da noite, com temas diferentes e na próxima segunda agora eu vou receber uma galerinha muito bacana aqui de Porto Alegre, que a gente vai falar sobre Oscar 2023, nossas apostas para a premiação que chega aí no próximo dia 12. Onde estará lá Michael B. Jordan e Jonathan Majors fazendo alguma apresentação de alguma categoria? Tem algumas coisas aqui que é bem natural dos filmes do gênero, tanto de luta quanto de esporte, né? Aquela coisa da motivação, aquela frase marcada que alguém vai falar e o protagonista vai pegar e vai levantar que tomou a churra do caceta, né? Vai sair com a cara toda sangrando e vai reviver. Ele simplesmente vai reviver no filme e acontece isso de várias formas, em vários momentos diferentes, com vários personagens diferentes. Algumas frases que beiram ali o idiota. Tem algumas subtramas ali mal explicadas e muito fica por conta desse duelo, né? Porque em algum momento eles tentam mostrar que é uma luta, a luta principal, é uma luta a nível internacional, mas os caras que estão brigando é uma briguinha de bairro. Então fica algo mal explicado até dentro da relação deles. Como em qualquer produção atual, em algum momento eles fazem um personagem que não está diretamente como ponto A da trama, um ponto B ali, um ponto C, virarem expectativa de um derivado, né? Jonathan Majors provavelmente vai ganhar porque ele aparece nesse filme, mas eu acho que ele tem potencial de tão... o oponente tão grandioso que ele é, né? Dentro do ringue, de ter algo próprio dele, né? Já foi citado em algumas mídias aí que já terá, já está assinado, já tem alguma coisa pronta. E veja bem, seria um derivado, dê um derivado, né? Os filmes do Rock criaram o Creed e o Creed criaria mais o derivado. E eu também acho ao final do filme que tem algo a longo prazo a ser trabalhado ali. Por dois motivos, eu não vou abrir esses dois motivos aqui pra vocês, porque daí eu estaria entregando um spoiler. Mas quem assistir vai entender totalmente o que eu estou falando. Existe uma ponta para outro derivado, mas não pra agora, daqui uns 10, 20 anos. Bom, no geral, dentro da franquia Creed, o primeiro ainda é meu favorito. Depois vem esse terceiro e depois vem o segundo. Eu gosto desse por causa da questão da batalha. É muito bem trabalhado, tem uma questão em algum momento que eles levam a prisão pra dentro do ringue. Tem uma jogada de luz, tem algo que fica um silêncio na volta e a plateia some. Tá muito bem trabalhado, o Michael B. Jordan acertou a mão de fato aqui. Existe um pé atrás no meu ponto de vista em relação ao ritmo, em relação a algumas galhofas, né? Algumas coisas que já são clichê no gênero, mas tá tudo certo. Ainda assim, indico o filme, acho um bom filme pra você assistir no cinema. Então me conta aí nos comentários, você vai assistir esse filme no cinema? O filme já está disponível, corre lá então e me conta aqui nos comentários se você era fã dos filmes do rock. Se você gostou dessa nova etapa dos filmes do Creed. Quando o suor caía, quando eles davam o soco e o suor caía, derretia e passava pelo mamilo entumecido de um deles. Jesus! Faltava eu gritar no cinema, me bate! Então é isso meus amanteigados, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que gosta de filme de lutinha, assim, de filme de Papum, no caso de Dragon Ball, no caso de Rock Balboa, no caso de Creed. Gosto de qualquer coisa, tá? Aqui a gente fala sobre tudo. Então, beijo amanteigado pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!